Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança na navegação. De acordo com dados da Marinha do Brasil, já foram registrados cerca de seis naufrágios nos rios paraenses este ano. Embarcações irregulares, comandantes não habilitados, mau tempo, são inúmeras as causas apontadas para os acidentes. E para falar sobre segurança na navegação dos rios da Amazônia, eu recebo aqui no estúdio Pedro Lameira, diretor da Faculdade de Engenharia Naval da UFPA e engenheiro naval. E você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Pedro, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto e eu queria que você me falasse como se caracteriza o transporte fluvial aqui na Amazônia. Eu que agradeço o convite. É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre problemas regionais e bem característicos amazônicos. Os acidentes na região amazônica de uma forma geral, no transporte fluvial, são situações relativamente antigas. Então acredito que seja bom a gente contextualizar esse transporte antes de começar a falar especificamente das causas dos acidentes. O transporte fluvial na região amazônica, de uma forma geral, é algo que envolve toda a população amazônica. Muitas regiões do norte do Brasil, mais especificamente da Amazônia, dependem exclusivamente do transporte fluvial para se locomover. Então existem pessoas que tentam analisar a problemática do transporte fluvial de uma forma isolada, quando usam para turismo, para se deslocar, para conhecer uma região turística. Mas muitas localidades dependem exclusivamente do transporte fluvial. As comunidades ribeirinhas, principalmente, são exemplos clássicos disso. Quando não se tem acesso rodoviário, não se tem acesso por qualquer outro modal. E aqui essa característica da Amazônia é muito latente, se deslocar através das águas, dos rios. Perfeito. Então existe uma questão da economia, microeconomia regional, mas existe uma condição de subsistência. Quando a pessoa está passando por uma situação de saúde complicada, quando está passando por alguma situação familiar e precisa se deslocar, a única opção deles são os rios. E ele acaba ficando à mercê das condições que lhe são oferecidas. Então acredito que, principalmente, o transporte de passageiros e transporte misto, aquelas embarcações que transportam cargas e passageiros, é o retrato do transporte na região amazônica para essa população que depende exclusivamente desse modal de transporte. E existem diversas particularidades nesse modal de transporte que nós podemos levantar aqui. Para contextualizar, principalmente, eu levanto as características oceânicas que a Amazônia tem. Nós estamos inseridos na maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, onde os rios possuem amplitudes de ondas relativamente consideráveis, correntes também relativamente consideráveis e ventos. Quando você fala em amplitude de ondas, isso significa ondas enormes, mais de um metro, dois metros, como é que funciona? São ondas com amplitude considerável. A Baía do Guajará, então? Perfeito. O que acontece? A navegação fluvial, de uma forma geral, ou seja, a navegação em rios, ao redor do mundo, é comum se ter regiões tranquilas. Ou seja, você praticamente não tem ondas, correntes muito baixas. Por quê? Porque as características geomorfológicas dos outros ambientes propiciam isso. E muitas das vezes rios são canalizados, são obras artificiais para atender determinada demanda. No nosso caso, os rios são naturais. As nossas vias navegáveis, que muitas das vezes não chegam a ser hidrovias, você tem uma hidrovia, no sentido literal da palavra, você precisa de uma série de requisitos a serem atendidos. E se fala muito em hidrovias aqui, né? Perfeito. Aí você vê que a gente precisa levar em consideração sinalização, balizamento, uma série de requisitos que não são atendidos. Mas as nossas vias navegáveis têm características tão boas que acabam permitindo a navegação. Mas essas características ambientais precisam ser levadas em consideração quando estamos falando de transporte fluvial, principalmente do ponto de vista de segurança. Então, acho que a gente não pode, muitas pessoas tentam comparar as características hidroviárias, vamos assim falar, mas estamos falando do transporte fluvial, da região amazônica com outras regiões do mundo. E são características completamente diferentes. Como eu lhe falei, a questão das ondas, você já deve ter tido a oportunidade de pegar a Baía do Marajó ou outras regiões aqui na região amazônica, que você viu que não é brincadeira. As ondas são relativamente grandes, você tem correnteza e a embarcação é imposta em condições adversas de rio, né? Pedro, quando você fala que aqui existe todo um fator natural para a navegação nos rios, isso me implica em pensar que esse piloto, esse comandante de barco, ele tem que estar de posse desse conhecimento local também para poder navegar nos rios. Perfeito, perfeito. A maioria dos aquaviários, de uma forma geral, ele já tem esse conhecimento das principais características da região onde você está navegando. A navegação interior nos nossos rios são divididas em duas áreas, áreas 1 e 2. Uma área com condições menos adversas e outra área com condições mais adversas, chegando até características próximas a alguns pontos oceânicos. Os nossos rios são muito largos. Isso não existe em outro lugar do mundo. Rio com largura de 10 quilômetros, em determinados trechos, 15 quilômetros, você não consegue ver outra margem de tão largo que é. Isso faz com que em alguns trechos você tenha formações de ondas com maiores amplitudes, vente mais, consequentemente formem-se mais ondas e a embarcação esteja sujeita a essas condições. Então a embarcação precisa ser projetada para atender essas demandas de condições adversas. Então você não pode colocar uma embarcação que não foi projetada para estar imposta a essas condições para navegar em regiões onde ela vai ter uma determinada amplitude de onda maior do que o normal, onde vai ter uma correnteza maior do que o normal, ventos, etc. Então existe primeiro as características ambientais que balizam o projeto para a embarcação ser segura, e segundo são as características operacionais, que é exatamente esse ponto que você colocou da tripulação, saber tanto as características do ambiente onde a embarcação está navegando, quanto do ponto de vista de carregamento e operacional de disposição de carga, pessoas, etc. Pedro, nós temos aqui vários tipos de material em que são construídas essas embarcações. Um, muitas delas são de madeiras e outras não. Eu queria que você falasse sobre se esses tipos de materiais em que são construídas essas embarcações, se elas são adequadas. E como aquele ribeirinho, aquela pessoa que dentro do seu cotidiano, ele tem o rio como uma praxis, como é que ele pode também ter o conhecimento de um material correto para se fazer? Perfeito. A madeira é um assunto bastante particular. A madeira é um material de engenharia, vale ressaltar isso, reconhecido como tal. E a utilização da madeira em embarcações, aqui na região amazônica especificamente, que não se usa só aqui, se você for em países europeus, você vai ver diversas embarcações de madeira. Existem estaleiros tradicionais construindo lanchas na Itália, por exemplo, França, etc. Então não é só na Amazônia que se utiliza a madeira para construir embarcações, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas aqui na Amazônia existe uma questão cultural, primeiro, onde existe uma cultura de carpintaria naval transmitida do avô para o seu filho, para o seu neto, etc. E isso faz com que exista toda uma economia voltada a esse tipo de construção, exatamente para atender necessidade do transporte, principalmente de passageiros, mas vamos colocar aí carga e passageiros, dessas localidades que dependem do transporte fluvial. Do ponto de vista econômico, a madeira é muito mais acessível do que qualquer outro material. Perfeito. Então você consegue, a população consegue acessar esse material de uma forma bem natural. Vivemos dentro da floresta, né? No quintal de casa, né? Eu costumo brincar disso aí. Muitos constroem seus barcos no quintal de casa, né? Perfeito. São mini estaleiros, bem regionais, construídos no quintal de casa, onde muitas das vezes o comprimento da embarcação é restringido pela máxima dimensão de madeira que se consegue utilizar na quilha, por exemplo, que é a coluna vertebral da embarcação. Aquela peça que fica ali embaixo, a gente costuma dizer que é a coluna vertebral da embarcação. Então, essa questão econômica tem que ser levada em consideração. Muitos técnicos eram, no passado, hoje, acredito que essa mentalidade esteja mudando, são contra a utilização da madeira, por diversos aspectos que a gente vai comentar aqui, mas não é levada em consideração essa questão econômica. Então, além da aquisição, ou seja, do investimento para se ter embarcação, você precisa fazer reparos na embarcação periodicamente. Você imagina uma embarcação de aço, uma embarcação de alumínio, por exemplo, que requer processos de soldagem, uma determinada técnica específica, e é muito difícil nessas localidades ter acesso e ter pessoas qualificadas para fazerem essa manutenção. Do ponto de vista de segurança, a madeira tem um aspecto, obviamente, que é a questão da reserva de flutuabilidade. A embarcação precisa de uma propriedade dita reserva de flutuabilidade. Então, embarcações costumam ser compartimentadas, de forma estanque, ou seja, não passa fluido de um ambiente para o outro no seu casco, exatamente para, no possível alagamento, a água ficar contida ali naquele compartimento e os demais compartimentos ficarem vazios, dando reserva para a embarcação flutuar. É dita a nossa reserva de flutuabilidade. Na madeira, essa estanqueidade é muito difícil de ser mantida. Então, quando ocorre um alagamento, muitas das vezes ele é homogeneamente distribuído ao longo do casco inteiro. Isso faz com que o naufrágio seja muito repentino. E a reação da própria tripulação, mas principalmente dos passageiros, não tenha tempo de reação, na verdade. E a gente percebe que em muitas embarcações, essas miúdas, a gente vê a própria pessoa que está dentro do barco tirando a água com uma latinha, o que provoca muitas vezes até outros tipos de acidentes, né? É, nessas embarcações bem pequenininhas, que a gente costuma chamar embarcações miúdas, né? Que a gente costuma ver com um motorzinho ali, de rabeta, aquele motor na rabeta, levando alimentos, banana, açaí, etc. Tem vários acidentes que a gente pode mencionar. Aquelas embarcações são embarcações com casco normalmente muito estreito e compridas. Então, elas ficam naquele regime de planeio ali, com a proa dela levantando, tentando atingir maiores velocidades, e acaba tendo embarca de água, e ele tem que ficar tirando a água, senão ele vai afundar. E isso faz com que muitas das vezes ele perca a atenção, e mulheres com cabelo maior tendem a sofrer o fenômeno do escalpelamento. Perfeito. Então, principalmente as mulheres, elas são afetadas por essa questão, por estarem ali perto, distraídas, com aquele cabelo mais comprido, né? O cabelo acaba sendo aderido pelo eixo, puxa realmente, e o efeito é drástico. A Marinha tinha um projeto, inclusive, não sei se ainda está ativo, mas de fazer proteções para aqueles eixos. É, esteve ativo, ainda está ativo o projeto. A TV Nazaré tem uma campanha permanente sobre o escalpelamento, por isso que a gente sempre avisa aqui nos nossos DTs, dizendo que para você, quando for navegar em um barco como esse, que você use boné, que o cabelo esteja amarrado, para justamente evitar o escalpelamento. Mas, eu queria te perguntar uma outra coisa, Pedro. Quais são os principais, ou os mais frequentes acidentes, com esse tipo de embarcação miúda? Primeiro, o escalpelamento, que é um acidente bem recorrente. Quando eu disse que eu não sabia se ainda estava ativo, é se ainda estão fabricando esses protetores, porque a Marinha está com uma certa restrição de verba, e eu não sei se eles ainda estão fabricando, mas realmente essa educação para a população é fundamental para eles ficarem cientes dos problemas, que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. A população também acontece isso. Pensa que navega há muito tempo, já está acostumado com aquela operação, pensa que aquilo não vai acontecer. Outros acidentes, é realmente um embarque de água, falta de estabilidade. Pela própria o casco da embarcação, não está propício a navegar em determinadas regiões, com muitas ondas, com vento, com correnteza, e sobrecarregados. A embarcação acaba naufragando. A sorte é que, sorte entre aspas, mas esse tipo de embarcação normalmente navega em regiões próximas à margem. Então são trechos curtos e próximos à margem, o que faz com que, no caso do acidente, a população ainda consiga acessar a margem e se livrar do acidente, certo? Mas nesse tipo de embarcação pequena, a maioria dos casos são esses. Pedro, a gente falou agora dessas embarcações miúdas, mas aconteceram vários acidentes, e a marinha informa que seis acidentes aconteceram e as causas, as previsões de causas foram as mais diversas. Um, falta de informação dos próprios passageiros, outro, o transporte de cargas dentro da própria embarcação, o excesso de lotação, a falta de equipamentos. Eu queria que você conversasse, falasse para a gente sobre essas várias irregularidades que acontecem nessas embarcações. Perfeito. Primeiro, antes de falar dessa questão da causa, acho que vale a pena comentar que o transporte fluvial é muito seguro. Perfeito. Porque muitas pessoas estão comentando os motivos dos acidentes e preocupados com a segurança, obviamente, é salutar isso, mas estatisticamente, se nós formos analisar o número de acidentes do modal aquaviário, se comparar com o rodoviário, ou até mesmo outros modais, nós vamos ver que a nossa estatística é muito pequena. O trânsito, enfim, então, não? Perfeito. Trânsito urbano. Urbano. E nas nossas estradas também, se você for ver, os acidentes com fatalidade são altíssimos. O problema é que uma embarcação leva muito mais de uma pessoa, por exemplo, que é o caso de um caminhão, que só vai o motorista de caminhão, ou um carro que leva no máximo cinco pessoas, se não for um veículo maior. Então, quando acontece o acidente, as vítimas afetadas acabam sendo um número relativamente maior. E, mas, estatisticamente, nós somos um transporte muito seguro, transporte fluvial, né? Transporte aquaviário de uma forma geral. Mas, sobre a causa dos acidentes, a gente pode mencionar o seguinte aspecto. Primeiro, é que muitos acidentes tiveram natureza, ou seja, motivo, distinto. E é difícil correlacionar. Muitas pessoas querem correlacionar os acidentes como se fossem praticamente o mesmo motivo ou a recorrência fosse igual. Cada um tem sua característica bem peculiar. Perfeito. Recentemente tivemos um acidente com uma embarcação de carga, um comboio fluvial, um empurrador barcaço, batendo num navio, numa manobra. Outros acidentes com embarcações de passageiros. A gente pode aqui citar pontualmente alguns deles. O último mais trágico aqui na região foi exatamente aquele acidente na região do Xingu, né? A embarcação estava seguindo de Santarém para Vitória de Xingu. E aconteceu um acidente ali entre Porto de Mós e Senador José Porfírio, uma região onde relativamente aumenta-se a largura da via e estava chovendo também com a formação de vento. Tente-se a gerar mais ondas. Então, a embarcação estava nessa condição. Vale ressaltar que embarcações não foram feitas para afundar. Então, muitas pessoas, ah, porque as pessoas se deslocam, no caso, por exemplo, lá da região da Bahia, na Bacia de Todos os Santos, teve um acidente lá. Ah, porque as pessoas se deslocaram para um lado só da embarcação. Ah, porque na situação de desespero as pessoas foram só para um bordo. Interessa. Nas condições para quais a embarcação foi prevista para navegar, a embarcação não foi feita para afundar. Então, existem diversas situações que precisam ser analisadas. Obviamente que uma situação crítica ambiental, como, por exemplo, ondas maiores do que foram previstas, isso sim, dentro de uma série histórica de 30, 40, 50 anos, ter uma condição adversa diferente, pode ser um fator determinante para uma situação adversa. Mas, Pedro, só uma curiosidade mesmo, até que estar em casa, mas pode acontecer realmente de, por exemplo, numa situação, as pessoas se dirigirem só para um lado da embarcação e ela virar? É, aí a gente tem que levar em consideração outros fatores. Se a embarcação tiver sido projetada de forma correta, com responsabilidade técnica, de um engenheiro naval, para aquela condição de operação, é muito difícil com que isso aconteça. Perfeito. Mas, o que acontece é que, eu repito, uma condição adversa de rio, diferente da qual aquela foi projetada, ou seja, ela foi estimada para trabalhar numa região com determinada amplitude de onda. E, por ocasião do destino, a gente não controla a natureza, essa amplitude de onda triplicou. Infelizmente, você não tem como controlar. Isso realmente é um acidente, uma fatalidade. Como foi o caso, por exemplo, se a gente fizer uma analogia, bem direta, no Japão, aquele último tsunami que teve no Japão. O Japão, ele tinha uma série de barreiras para conter ondas até uma determinada amplitude. Estudou-se uma série histórica dos últimos 30 ou 40 anos. E a onda tinha uma amplitude de X metros. Tem um tsunami com 3 vezes X, quebrou todas as barreiras, o tsunami ainda afetou. Não estavam preparadas. Exatamente. Isso é uma situação pontual. É realmente um acidente. As causas dos acidentes ainda não foram apuradas de forma definitiva. Então, é difícil da gente comentar exatamente o que causou o acidente. Mas, no caso aqui da região do acidente do Xingu, que é a nossa região amazônica, eu ressalto alguns fatores que devem ser tidos como lição para nós, população amazônica, e principalmente para quem costuma usar esse modal de transporte, que é ficar atento para a lotação de passageiros da embarcação. Hiperlotação é um problema recorrente no nosso transporte. Você vê uma coisa. A gente fala agora da embarcação que está no foco dos holofotes pelos últimos acidentes, mas quantas vezes nós não já trafegamos nas nossas ruas e vimos um ônibus lotado e uma pessoa tentando acessar ele mesmo, assim, ficando pendurado para o lado de fora. Na porta, muitas vezes. Não é não? E o motorista é obrigado a deixar a porta aberta para aquela pessoa não ser esmagada pela porta. Então, ele fica ali pendurado para o lado de fora. Então, repara, é um problema recorrente no transporte, de uma forma geral. Não é só no transporte fluvial. Então, a população precisa ter essa educação. e é nosso papel como técnico, até mesmo como universidade, passar essa instrução. E aqui eu lhe agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, exatamente para instruir a população, para estar atento sobre a lotação. Toda embarcação de passageiros, quando você entra na embarcação, tem lá capacidade máxima de lotação. Alguns, no próprio convés principal, outros em regiões pontuais. A população precisa ficar atenta para saber se realmente está sendo obedecida aquela lotação. E a utilização de equipamentos de segurança? Muitas vezes, a gente diz assim, no avião, a tripulação faz as orientações. No barco, você chega lá e muitas vezes não sabe onde estão esses equipamentos de segurança. Não só onde está. No avião, quando você entra, você aprende como manuseá-lo. Certo? Você aprende a manusear o cinto de segurança. Você aprende onde estão os assentos flutuantes, a máscara para respirar, não é isso? Isso. Então, acredito que esse é um procedimento básico, que inclusive já é cobrado de ser feito. A Capitania tem batido de forma bastante, vamos dizer assim, rígida com essa questão. E os órgãos reguladores, a própria ANTAC, a nível federal, os órgãos estaduais aqui no Pará-Arcon, tem regulado determinadas linhas e se preocupado com isso. mas muitas das vezes isso não ocorre. Acredito que quem tem um papel fundamental nesse aspecto é a população. A população, quando ela começar a se conscientizar e cobrar, como passageiro, os armadores, que são os donos da embarcação, como cliente também, implicitamente começam a se preocupar em passar essa noção de como se atar o colete de salva-vidas, onde ficam localizadas as boias de salva-vidas, as balsas salva-vidas no possível naufrágio. E digo mais, no avião, por exemplo, quando você está numa região de turbulência, ou seja, existe um risco de um problema ocorrer, você é instruído a ficar sentado com o seu cinto afivelado, certo? E ali já fica atento às saídas de emergência, etc. A embarcação mesmo deve ocorrer. Numa situação de turbulência, o peso tem que estar bem distribuído. Quem já teve a oportunidade de viajar num avião, por exemplo, monomotor, ou até mesmo num bimotor, não existe a possibilidade de todo mundo ficar num único bordo. Não fica todo mundo de um lado só. Por quê? Porque você vai ter um problema de estabilidade. Toda hora navegando num avião, ele vai ter que compensar esse peso. A embarcação é a mesma coisa, então essa distribuição de peso precisa ser pensada. Exatamente para numa condição adversa, de onda, de vento, superior àquela que foi estimada, você tem uma defesa maior em estabilidade. Eu vejo também algumas situações que precisam ser levadas em consideração, principalmente em embarcações que não têm projeto. De um engenheiro naval, por exemplo. Muitos pesos sendo colocados em conversas superiores. Peso em cima da embarcação, quanto mais em cima, pior para a sua estabilidade. Obviamente que temos a questão de pesos que são calculados para estarem naquele local, e isso é previsto para preservar a estabilidade. Mas existem embarcações para ficarem mais bonitas. Já vi cada coisa que, por exemplo, concretam pisos superiores, colocam revestimento em pisos superiores. Isso traz um peso enorme para cima da embarcação. E basta você pensar. A embarcação, ela funciona ali com o princípio do João Bobo. Você empurra o João Bobo, ele volta para a posição de equilíbrio, ele vai, oscila e volta para a posição de equilíbrio. A embarcação foi feita para isso. Ela tem que ter esse momento para voltar toda hora e estar na posição de equilíbrio. Se você coloca um peso muito grande em cima, ele vai, até que vai chegar a um determinado momento que ele vai quebrar essa capacidade de retornar à posição de equilíbrio. Então existe essa preocupação nessa questão da distribuição de peso. Pode ser transportado carros em embarcações? Isso é um tema interessante de ser comentado. Carros podem ser transportados, inclusive no convés principal, desde que nesse convés não se transportem passageiros. Existem pessoas que são contra essa questão do transporte de veículos em conjunto com passageiros, mas eu sempre digo assim, estamos falando do transporte de passageiros, né? Existe o transporte misto também e até mesmo a utilização de ferribotes, mas no caso do transporte de passageiros, pode-se, mas precisa ter um convés para o transporte de passageiros. Basta a gente pensar numa causa de um acidente, isso é difícil você controlar a movimentação de um veículo. Outro ponto do veículo que eu também gostaria de levantar, principalmente nas travessias, é a questão dos ferribotes e as pessoas mesmo sendo instruídas querem ficar dentro do carro quando estão fazendo a travessia. Muitos dormindo até. Não pode, quer aproveitar o ar-condicionado do carro, não pode. Gente, numa ocasião de acidente ou mesmo do Rio estar relativamente revolto, os carros vão começar a se bater, você vai ficar imprensado dentro do carro e não vai conseguir sair. Então, essas preocupações precisam ser alertadas para a população, uma população ficar preocupada e ser o primeiro a tirar seu filho dentro do carro. Filho, vamos para o convés de passageiros, vamos para a região de passageiros, para essa cultura ser transmitida. Eu acredito bastante, sabe, que as crianças têm um papel fundamental hoje na nossa população amazônica. A criança, ela vai para a escola e ela aprende o que é certo ali em determinada técnica de navegação, de transporte, de cidadania e leva para casa e acaba influenciando uma família de maus costumes ou até mesmo de culturas transmitidas para aquela família. Então, eu acredito que hoje a educação tem um papel fundamental de influenciar a população amazônica de uma forma geral. Pedro, a gente chegou ao fim desse bloco do programa e eu queria que você, nas suas últimas palavras, desse uma orientação sobre como navegar com segurança nos rios. É, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, é que nós não podemos deixar vidas serem ceifadas por problemas incipientes a um transporte tão bonito e tão seguro que acontece aqui na nossa região amazônica. Eu diria que é fundamental que as embarcações possuam um projeto com responsabilidade técnica e que as restrições impostas pelo engenheiro naval responsável ou pelos engenheiros responsáveis sejam obedecidas. ou seja, a tripulação precisa de instrução, a população precisa de instrução para obedecer as restrições que aquela embarcação possui. Toda embarcação é feita para navegar em determinada rota com restrições operacionais e isso precisa ser obedecido. Se as restrições operacionais da via foram obedecidas, se as restrições de projeto foram obedecidas, é muito difícil que um acidente ocorra. Então eu queria deixar aqui o meu alerta para a população, para os armadores e para toda a comunidade envolvida, dizer que fiscalização existe, mas que é necessário melhorar a nossa infraestrutura portuária, nossa infraestrutura hidroviária, tanto para deixar o nosso transporte mais seguro quanto para facilitar o papel da fiscalização. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Eu conversei com o diretor da Faculdade de Engenharia Naval, Pedro Lameira, e também Engenheiro Naval que deu informações sobre como navegar com segurança nos rios da Amazônia. A gente volta daqui a pouco. Neste bloco do Diálogo Aberto vamos falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Pará que completa 100 anos de reinstalação. O Instituto possui um significativo acervo bibliográfico, fotográfico, documental e iconográfico. Sua criação esteve associada às comemorações do quarto centenário do descobrimento do Brasil sob os auspícios do governo do Estado do Pará na época governado por João José Par de Carvalho. E para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio da TV Nazaré o professor José Maia que é vice-presidente do Instituto. E você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp número é 988023444 você pode fazer a sua pergunta. Professor, muito obrigado por ter vindo ao programa Diálogo Aberto e a gente vai com a pergunta a prática o que é o Instituto Histórico Geográfico? Ok. Bom, primeiramente quero agradecer em nome do Instituto Histórico Geográfico do Pará Marcos Valera a oportunidade de nós estarmos aqui na TV Nazaré no programa Diálogos Aberto falando sobre a nossa instituição. O Instituto Histórico Geográfico do Pará ele é uma instituição cultural que reúne intelectuais pesquisadores das diversas áreas do conhecimento das humanidades historiadores geógrafos professores de história professores de geografia e das áreas afins antropólogos economistas sociólogos cientistas políticos e para além disso nós também temos advogados magistrados nós temos médicos e porque nós temos também advogados magistrados médicos economistas administradores turismólogos porque são todos pesquisadores na área do turismo na área do direito na área da história da medicina na área da geografia da história na área da antropologia na área do folclore então podemos ter por exemplo um magistrado um advogado que seja um estudioso um pesquisador do folclore podemos ter um médico que seja como nós temos que seja um historiador da medicina na Amazônia e que escreva sobre a história da faculdade da medicina ou seja não precisa ser necessariamente um intelectual formado na área de história ou geografia pode ser que seja formado até temos até mesmo sócios no instituto que não tem o diploma universitário não chegaram a fazer uma universidade não chegaram a ter uma formação acadêmica como pesquisador mas que fazem parte da nossa instituição e colaboram muito como pesquisador porque de fato escrevem a história do seu município escrevem a história da região amazônica escrevem a história de determinado aspecto da nossa sociedade ou seja é um historiador que não tem uma formação acadêmica mas que tem publicado seus trabalhos publicado as suas pesquisas escrito divulgado junto aos estudantes então não é necessário você ter uma formação acadêmica para estar no instituto histórico geográfico do Pará não é necessário você ter um mestrado um doutorado embora a grande maioria dos sócios do instituto tenha um mestrado e doutorado não é necessário você ter uma carreira acadêmica universitária embora uma boa parte dos sócios do instituto hoje sejam vinculados às universidades e sejam e tenham uma carreira acadêmica sejam professores do ensino superior mas não são todos então por que? porque o instituto histórico não exige deste intelectual que quer ser membro do instituto histórico que ele seja de uma universidade que ele tenha uma pós-graduação o que que exige é que ele seja uma pessoa reconhecida que tenha notório conhecimento notório conhecimento e que seja de fato um pesquisador que tenha conhecimento da geografia que tenha conhecimento da história que seja um pesquisador que publique a respeito que faça pesquisa que divulgue esse conhecimento neste sentido ele pode ser uma pessoa que não tenha uma formação acadêmica pode ser uma pessoa que não tenha necessariamente uma pós-graduação pode ser uma pessoa que tenha tudo isso mas não colocamos como exigência um dos critérios para que você seja membro do instituto histórico e geográfico do Pará é você comprovar que você tem uma produção como intelectual como pesquisador nas áreas da história da geografia e áreas afins quais são as áreas afins as áreas afins são a antropologia as ciências sociais a ciência política o folclore a arqueologia a própria literatura mas desde que a literatura esteja dialogando com a história com a história com a geografia com a antropologia temos portanto alguns dos nossos sócios que são literatos são membros inclusive da academia aparência de letras e são portanto membros do instituto mas que dialogam na sua produção literária com a história com a história e a geografia até porque não sei se você você recorda agora mas recentemente quem recebeu o Primo Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras foi um historiador João José Reis da Universidade Federal da Bahia João José Reis não é um literato no sentido de escrever poesia de escrever conto crônica ou romance ele não faz uma literatura ficcional toda a literatura que ele produziu foi produto de pesquisa foi como historiador e é justamente essa literatura que ele produziu como historiador que foi premiada pela Academia Brasileira de Letras que também tem outros historiadores e cientistas sociais como José Murilo de Carvalho entre seus membros porque quem escreve história faz literatura quem escreve geografia faz literatura quem escreve antropologia etnografia folclore pesquisa está fazendo de certa forma literatura e a literatura pode ser um instrumento de entendimento da própria história exatamente com toda certeza e temos ganhado muito no instituto temos ganho muito no instituto em função de termos hoje sócios no instituto que trazem essa essa contribuição da literatura para o instituto histórico então nós temos um ganho significativo aí então o instituto histórico ele reúne essa 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 diversidade de intelectuais né que tem essa trajetória em comum pensar a região pesquisar sobre a região no campo da história da geografia e nas áreas afins professor se fala de 100 anos de reinstalação por que reinstalação o instituto histórico e geográfico do pará ele pela primeira vez é fundado em 3 de maio de 1900 por que 3 de maio porque foi na época em que se comemorava o quarto centenário do chamado descobrimento do brasil como se chamava na época descobrimento do brasil aí você vai dizer mas o brasil não foi descoberto entre aspas no dia 3 de maio nós sabemos disso mas na época em 1900 a data que se acreditava ter sido da chegada dos portugueses no brasil era 3 de maio essa era a data considerada depois se reviu que era um erro de datação e se reviu essa data e hoje nós não temos o 3 de maio como a data da chegada dos portugueses aqui mas na época em 1900 o 3 de maio era considerada a data da chegada dos portugueses então se comemorava o quarto centenário do descobrimento no dia 3 de maio e foi em 3 de maio de 1900 que se criou o instituto histórico geográfico e etnográfico do Pará esse instituto foi criado na mesma época no mesmo dia pelo mesmo grupo de intelectuais que a academia paraense de letras que é uma entidade coirrimanosa então neste sentido o instituto criado em 3 de maio de 1900 que chegou inclusive a lançar três números da sua revista depois de algum tempo ele desestrutura passado alguns anos ele volta a ser recriado ele volta a ser fundado novamente ele para as suas atividades para deixa de existir para as suas atividades e aí ele volta ele vai ser recriado em 6 de março de 1917 e aí você pergunta por que em 6 de março de 1917 um ano antes em 1916 para ele surgir em 6 de março de 1917 isso houve todo um preparativo houve todo um movimento que se inicia no ano anterior em 1916 e o que que havia de tão importante em 1916 era o tricentenário da fundação de Belém do Pará era o tricentenário Belém em 1916 comemorava 300 anos de fundação em meio às comemorações dos 300 anos de fundação de Belém surgiu a ideia de se refundar um instituto histórico de se recriar de se reinstalar o instituto histórico geográfico do Pará e começou esse movimento começou esse movimento e culminou em 6 de março de 1917 com a instalação solene desse instituto que passou a existir novamente por que o 6 de março porque se aproveitou uma efeméride que foi o centenário da revolução pernambucana de 1817 a revolução pernambucana de 1817 a 6 de março de 1917 fazia 100 anos aí você pergunta o que que nós aqui no Pará temos a ver com o Pernambuco com a revolução pernambucana perfeito ora parece estar distante mas não quando acontece a revolução pernambucana em 1817 ela tem um espraiamento pelo norte e nordeste e aqui há adesão existe um movimento de adesão à revolução pernambucana de 1817 que naquele momento queria a independência de parte do Brasil do domínio português da corte portuguesa que estava no Rio de Janeiro então neste sentido não era algo assim digamos desconexo sem nenhuma ligação tinha uma razão de ser e é por isso que em 6 de março de 1917 nós temos comemorando a efeméride da revolução pernambucana o centenário e no rastro dos 300 anos da fundação de Belém comemorado no ano anterior nós temos a criação a recriação melhor dizendo do Instituto Histórico Geográfico do Pará ele foi recriado em 6 de março de 1917 com o nome abreviado ele não era mais Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Pará ele passou a ser Instituto Histórico e Geográfico do Pará ainda que a etnografia continuasse sendo uma das suas áreas de interesse o senhor falou de um movimento para a reinstalação quem eram esses intelectuais que em 1916 já pensavam nessa reinstalação havia várias gerações de intelectuais quando eu digo que havia várias gerações nós temos os intelectuais que participaram da primeira fundação e que vão estar participando da segunda fundação e fazendo essa conexão entre o primeiro e o segundo instituto e a reinstalação do instituto então nós temos aí essa geração que participou do primeiro e vai participar do segundo nós temos uma geração mais nova que está começando a despontar nas primeiras décadas do século XX e que não participou portanto da primeira fundação mas da da reinstalação então nós temos aí pelo menos duas gerações de intelectuais nós temos por exemplo o doutor Inácio Moura um engenheiro mas que era um historiador também era um professor de geografia de história o Inácio Moura ele foi inclusive o presidente do Instituto Histórico Geográfico do Pará quando foi reinstalado em 1917 e que vem de antes então ele era um desses sujeitos importantes um desses intelectuais importantes nós temos o Américo Santa Rosa também que também engenheiro que também vai participar da recriação do Instituto Histórico Geográfico do Pará trabalhando na área da geografia nós temos também o próprio Lauro Sodré na época político governador do estado Antônio Lemos Antônio Lemos não Antônio Lemos já estava nesse momento falecido se não me falha a memória mas ele participa da primeira fundação mas o Lauro Sodré participa inclusive o Lauro Sodré quando da reinstalação do Instituto Histórico Geográfico do Pará ele vai ser durante muitos anos o presidente de honra o presidente de honra do Instituto então o Instituto ele pode compreender aí algumas fases ao longo da sua história e ao longo dessas fases de sua história nós tivemos intelectuais importantes nós tivemos personalidades políticas importantes tomando parte do Instituto ajudando o Instituto ao longo desse período a primeira fase é da sua fundação em 3 de maio de 1900 que une os intelectuais e as personagens políticas daquele momento um historiador do início do século XX muito importante Arthur Viana por exemplo participou da criação do Instituto ao lado do Barão de Vajará Domingos Antônio Raiol na segunda fase iniciada em 1917 com a reinstalação do Instituto que hoje completa 100 anos de reinstalação nós temos o Lauro Sodré nós temos o Inácio Moura nós temos o Santa Rosa entre outros e a partir da década de 30 nós podemos dizer que nós iniciamos uma terceira fase no Instituto já durante o período do Estado Novo já durante o período das intervenções no governo do general Magalhães Barata Magalhães Barata quando interventou o federal no Pará durante o período do Vargas de 30 a 45 ele teve 12 momentos como interventor ele foi muito importante na história do Instituto foi muito importante porque inclusive para ajudar financeiramente o Instituto o prédio que o Instituto ocupa hoje que é a sua sede do Instituto Histórico Geográfico do Pará que era a antiga casa residência do Barão de Guajará Só para localizar quem assiste a TV que não conhece o Instituto Histórico Geográfico ele fica ali na Praça Dom Pedro próximo ali do Palácio Lácio Sodré do Palácio Antônio Lemos ali naquela confluência Exatamente fica próximo da Assembleia Legislativa é no mesmo quarteirão da Assembleia Legislativa do Estado Assembleia Legislativa fica numa ponta o Instituto fica quase na outra ponta E que foi reformado também o prédio há pouco tempo Alguns anos atrás houve um processo de reforma Pois bem é em 1943 que a Prefeitura adquire o imóvel que é o solar do Barão de Guajará que era da família do Barão de Guajará adquire o imóvel com a biblioteca do Barão de Guajará dentro os móveis os livros e faz a doação dessa biblioteca dos seus móveis e do próprio imóvel faz a doação ao Instituto Histórico Geográfico do Pará que até então não tinha uma sede própria então esta é a nossa sede desde 1943 então isso também acontece durante a interventoria do Magalhães Barata ou seja Magalhães Barata é uma dessas personalidades políticas que tem uma relação muito próxima com o Instituto Histórico Geográfico do Pará e acabou por isso mesmo se tornando um presidente de honra do Instituto Histórico Geográfico do Pará o Instituto Histórico Geográfico teve ao longo de sua história dois presidentes de honra um foi o Lauro Sodré e o outro foi o Magalhães Barata e essa é a terceira fase os anos 30 é uma fase importante por quê? porque é quando ao lado dos estudos de história e geografia a revista do Instituto Histórico começa a publicar também muitos trabalhos de antropologia de folclore e depois nós temos uma quarta fase que é na década de 1960 quando o historiador Ernesto Cruz que foi diretor do arquivo público durante muitos anos e que escreveu obras importantes sobre a história de Belém e a história do Pará quando o historiador Ernesto Cruz ele vai se tornar durante vários anos presidente do Instituto Histórico Geográfico do Pará então nesta quarta fase é que são criadas 40 cadeiras antes não existiam as 40 cadeiras o número de sócios era ilimitado e são criadas as 40 cadeiras cada um com um patrono e é feita uma série de mudanças importantes então é uma quarta fase que se estende e depois nós temos aí a fase mais recente que é de 2011 para cá que é quando nós ampliamos o número de cadeiras de 40 para 70 e nesse período também o Instituto Histórico já havia digamos assim democratizado a forma de ingresso no Instituto até então até o final dos anos 90 de 1990 para ser sócio no Instituto você precisava ter vaga no Instituto e a sua candidatura ser abonada por 3 sócios ou seja teria que ter o consentimento de um dos sócios para que você não de 3 para poder ingressar a sua ficha além de ter a vaga para que você pudesse se candidatar você só poderia se candidatar se você fosse proposto como candidato por 3 sócios que abonassem a sua ficha de inscrição e aí eleitivo e aí havia uma comissão de admissão de sócios que iria dar o seu parecer e depois submeter o seu nome em eleição secreta na Assembleia Geral mas se você não tivesse 3 sócios do Instituto abonando sua candidatura você não eu quando fui eleito ainda fui eleito nesse antigo sistema eu tive a oportunidade de ter 3 sócios me indicando para o Instituto Histórico posteriormente nós mudamos essa regra e a gente fala que houve uma não que não fosse não houvesse eleição antes na Assembleia Geral mas nós abrimos mais por quê? porque agora havendo a vaga nós publicamos o edital e qualquer pessoa que se ache no direito poderá se inscrever não precisa ter a sua inscrição abonada por ninguém mas ele tem que ser eleito mas ele vai passar pela comissão de admissão de sócios que vai verificar se a candidatura está de acordo com nossos estatutos estando de acordo vai levar o nome dele à Assembleia Geral que poderá aprovar ou não é uma eleição passa sempre pela eleição você não pode se tornar sócio do Instituto Histórico Geográfico sem ser eleito em eleição secreta realizada em Assembleia Geral dos Sócios chamada unicamente exclusivamente para esse fim Professor a gente falou muito da questão histórica do Instituto e vamos agora tentar falar sobre ele enquanto guardião da memória ele enquanto disseminador de conhecimento e quanto espaço para pesquisa Correto desde a sua fundação o Instituto Histórico prevê nos seus estatutos que ele deve ter uma biblioteca um museu e um arquivo nosso Instituto hoje tem um acervo documental que não é quantitativamente grande mas é qualitativamente rico o nosso acervo documental por exemplo reúne documentos que são únicos as atas das sessões da Câmara Municipal de Belém do final do século XVIII até o final do século XIX abrangendo o final do período da colônia o período do império e o início do período da república então as atas das sessões da Câmara os livros de ofício da Câmara Municipal correspondências expedidas para autoridades correspondências recebidas de outros ou seja essa documentação da Câmara Municipal de Belém ela é importantíssima para a história da cidade durante muito tempo foi considerada como uma documentação perdida e estava guardada no Instituto Histórico que nós organizamos temos também em quantidade bem menor documentos de outras câmaras municipais do interior paraense temos lá também a documentação dos registros de sepultamento do Cemitério da Soledade o Cemitério da Soledade que passou a existir em 1850 e terminou em 1881 quando começa o Cemitério de Santa Isabel a funcionar então essa série de livros de sepultamentos do Cemitério da Soledade a série quase completa em bom estado de conservação nós temos no Instituto Histórico Geográfico é uma outra fonte importantíssima para estudar vários temas seja a história da doença da morte da saúde a história dos sujeitos que lá foram enterrados a própria história da cidade ou seja é uma documentação importante você falava há pouco do 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 Antônio Lemos foi importante até hoje é lembrado se fala muito do Antônio Lemos como intendente que na época era o prefeito da cidade de Belém ele foi durante mais de 10 anos prefeito de Belém na época se chamava intendente e em 1912 ele cai né e é expulso inclusive de Belém e o Palma Muniz que foi um engenheiro e que trabalhou como engenheiro fez várias obras públicas como engenheiro mas ele também se destacou muito como historiador escreveu muito sobre história Palma Muniz e foi inclusive do Instituto Histórico Geográfico Palma Muniz e o Palma Muniz como historiador apesar da sua formação engenheira ele atuou como historiador ele reuniu uma uma grande quantidade de documentos e tinha também uma biblioteca respeitável né esses documentos que ele reúne foram doados para o Instituto Histórico e entre esses documentos existe a coleção de panfletos políticos que nós chamamos de coleção Palma Muniz quando você participa daqueles atos políticos e distribui aqueles panfletos na rua que você pega e joga fora né lê e joga fora não guarda ele guardava quando em 1912 houve um movimento para a derrubada do Antônio Lemos todos aqueles panfletos antilemistas que circulavam na cidade de Belém ele guardou e hoje estão uma boa parte são documentos raros únicos estão no Instituto Histórico na coleção de panfletos Palma Muniz isso para fazer a história política do Pará da República no Pará é importantíssimo ou seja nós temos aí uma documentação muito significativa que está à disposição do pesquisador ou seja através de agendamento o pesquisador pode acessar os documentos que estão em condições de consulta de manuseio e fazer a sua pesquisa no Instituto Histórico então nosso arquivo Palma Muniz é o nome do nosso arquivo em homenagem a esse engenheiro historiador tão importante ele existe já disponível para o público então lá os pesquisadores e de fato nós temos pesquisadores daqui e de fora fazendo pesquisa no Instituto Histórico Geográfico Professor nós estamos quase no final do programa mas eu queria que o senhor falasse sobre a importância hoje do Instituto Histórico Geográfico como guardião dessa memória como guardião da história e como ele pode se inserir dentro de um processo de conhecimento da história do Estado da história da Amazônia e da história do Brasil o Instituto Histórico Geográfico ele é um guardião da memória com toda certeza porque ele é um guardião da memória documental ele é um guardião da memória bibliográfica na sua porque tem uma biblioteca que ainda carece de uma melhor organização ele é um guardião da cultura da memória arquitetônica porque o seu prédio é um prédio do início do século XIX de uma arquitetura ainda colonial portuguesa com seus azulejos e cabe ao Instituto junto com os demais órgãos federais de proteção ao patrimônio zelar pela sua conservação então ele é um guardião da memória arquitetônica ele é um guardião da memória da cultura material das pinturas que ele tem no seu acervo então isso também faz parte dessa memória e para além disso o próprio conhecimento que os sócios do Instituto Histórico produzem inclusive publicam divulgam na revista do Instituto Histórico também se torna parte desse guardião da memória então pensar o Instituto como guardião da memória é algo realmente muito importante para nós tanto que na gestão que iniciamos ainda esse ano quando a professora Anaísa Berbulina que é a nossa presidente foi reconduzida a nossa gestão se chama tem memória no nome da gestão saber em memória porque nós temos o saber e a memória juntas como pilares do nosso Instituto Histórico Geográfico do Pará Obrigado foram muitos esclarecedores e a gente que não conhece o Instituto Histórico Geográfico aqui do Pará foi um bom momento para que a gente possa ter informações e conhecimento sobre das pessoas que por lá passaram e as pessoas que hoje conduzem tão bem o Instituto Histórico Geográfico do Estado do Pará como fonte material e documental de conhecimento do povo da Amazônia e o Diálogo Aberto vai ficando por aqui a gente volta no próximo programa até lá